E aí gente, bem-vindos a um novo vídeo no canal! Tô muito animado pra este vídeo gente O Lucas Inutilismo mesmo fez outra música E vocês já sabem como era o último dele que eu reagi Foi incrível, você pode ver esse vídeo aqui Mas vamos gente, se você é novo aqui, inscreve-se, curte, comenta tudo isso Estamos fazendo lives, reações lives no Twitch E se você tem Amazon Prime, você pode inscrever-se lá gratis Então vai poder ter emotes exclusivas lá, gratis Se você tem Amazon Prime, gente, então vai lá ali na descrição E vamos gente, eita E aí, e aí, e aí E aí, e aí E aí, e aí E aí E aí Oh! Eu não aguento tanto talento, gente! Ei! Ei! Não! Oh! Que nostalgia! Que nostalgia, gente! Tchau! 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 Oh! Música Música Você ainda estava aqui Você disse que eu sou so sick of the love songs So sad and slow So why can't I turn off the radio And I'm so sick of the love songs So sad and slow, gente Tanto talento deveria ser ilegal And I'm so sick of the love songs So sad and slow And I'm so sick of the love songs So sad and slow So sad and slow And I'm so sick of the love song So sad and slow So why can't I turn off the radio Diana? Você está bem, Diana? Não está, não Não está, não Vocês dois Não estão bem, não Gente Tanto talento E tanta nostalgia em um vídeo Lucas, você arrasou como sempre E essa menina, Diana Ela não sabia quem você é antes de agora Mas você é muito legal Vou inscrever para o canal dela Porque ela merece E se você gostou de esta reação Por que não inscrever-se? Como vamos fazer coisas assim Como passar tempo juntos E reagir coisas que vocês amam E quero ter uma pergunta Essas músicas Vocês conheci E se eram todas essas músicas Eu sei que eram muito populares aqui nos estados Mas parece que estavam populares no Brasil também Porque ele conhece, né? Mas Quero saber Comenta embaixo Obrigado, gente Não esquece de olhar esse link no Twitch E se você tem um Amazon Prime account Conecta seu Amazon Prime com o Twitch E inscrever-se lá para coisas exclusivas gratis Normalmente costa dinheiro, gente Acho que como cinco reais Não sei exatamente quanto custa normalmente Mas se você tem Amazon Prime É completamente gratis Aí no lives no Twitch Vamos ter momentos bem íntimos Aqui no YouTube somos 100 mil Então acho que não todo mundo Quero saber os detalhes da minha vida, né? Mas no Twitch Vou mostrar o processo de como gravo Mostrar minha cidade Vou falar dos meus desafios Como outro dia Eu tava mostrando Coisas de quando eu era missionário E Falei como eu aprendi Espanhol E falei um pouco da minha história Com drogas Quando eu era mais jovem Então se você quer fazer parte dessa Comunidade mais íntima Vai lá no Twitch Link na descrição, gente E abre Se não, não se preocupe Tô feliz que você tá aqui Vamos continuar Fazendo vídeo Eu sou mesmo Não vai perder nada Por estar aqui Amo vocês Tchau 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 Tchau.